Nesse vídeo review tech de hoje a gente faz o review da lente Sony G Master 2470 2.8 Na prática, fotografando e filmando dois eventos diferentes Um durante o dia e outro durante a noite com balada e tudo mais Vamos ver o resultado na sequência, fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Sejam bem-vindos para mais um episódio review tech de hoje Se você não conhece ainda, se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Oura Sou fotógrafo, videógrafo e compartilho com vocês tudo aqui O que eu posso e o que aprendi compartilhando muito sobre fotografia, videografia, arte, vida E vamos nessa! Essa lente foi lançada em meados de fevereiro de 2016 E a gente já está hoje em 2019 Então não é nova, mas ela continua com uma qualidade única desde lá de trás Desde 2016, essa foi o começo da linha G Master por ali As lentes realmente profissionais, tops de linha para profissionais Para poderem usar na época que ainda tinha poucas lentes no sistema da Sony E essa é uma lente top, galera! Ela possui anéis de foco suave e anel de zoom também suave Ela é muito nítida, sabe? Para uma lente zoom Normalmente as lentes zoom tem menos nitidez do que as lentes prime, que as lentes fixas, né? Então, para uma lente zoom eu fiquei impressionado com a nitidez dela Eu não fiz um teste todo detalhado, mas pelo que eu usei, trabalhei com ela, eu achei o resultado ótimo Ela tem um pouco de vinheta, né? Nos cantos da imagem, quando você fotografa em 24mm E por que que todo fotógrafo de evento, casamento, evento em geral e videógrafos Deveriam considerar em adquirir essa lente 24-70mm? Na minha opinião, exatamente pela praticidade que ela traz Por ela ser uma lente zoom, você tem o range focal de 24mm Que dá para você fazer várias cenas super grande-angular Captando todo o ambiente, todas as pessoas Segue aí uns exemplos Tendo 24-70mm, você tem essa flexibilidade de poder estar num lugar mais comprimido E conseguir não se mover tanto Sendo que numa lente, por exemplo, fixa, você teria que fazer o zoom com os pés, né? Andando até a pessoa ou até o lugar para poder fazer a foto E tem lugares que você não tem essa distância para ficar andando para trás e para frente Por isso, nessas horas, é muito importante você ter uma lente que seja versátil como ela E por ela ser 2.8 por todo o range dela Tanto em 24mm quanto a 70mm Meu, é excelente Porque isso ajuda tanto na foto quanto no vídeo Com ambientes com pouca luz, pouca luminosidade 2.8 já ajuda bastante E em 2.8 você também consegue ter aquele destaque, né? Quando você está fotografando uma pessoa Você consegue ter a separação um pouquinho maior, né? Do que uma lente, por exemplo, 3.5 Você consegue ter nessa 2.8 um destaque maior do primeiro plano da pessoa De quem você está fotografando Você consegue deixar ela mais destacada Mais em 3D e o fundo um pouco mais desfocado O buquê dela eu também amei Para quem não liga, eu ligo para o buquê Adoro que eles são todos redondinhos Não são ovalados ou de outras formas É bem uniforme Coisa que é uma característica que eu já tenho observado bastante A grande maioria das Gmasters tem esse buquê lindo, ovalado Isso porque a lente vem com 9 lâminas de abertura Formando então o seu buquê E o círculo bem redondinho Então ela é muito versátil Tanto para foto quanto para vídeo E eu diria que ela pode ser uma lente Para profissionais que fazem casamentos Eventos em geral E retratos fashion Quando você vai fazer um retrato fashion Editorial Onde você não precisa usar a abertura de 1.8 E de 1.4 Você pode usar normalmente em estúdio Usar uma abertura lá para cima Tipo o F8 para mais Dependendo do caso Para você pegar toda a textura De todo o corpo De toda a roupa Quando se trata de uma fotografia fashion Então para fashion A tira e queda é uma ótima alternativa E eu diria ainda mais Que para vídeo é um must have Tipo meu Você deveria ter Com certeza Essa ou uma equivalente a esse range E essa qualidade também Agora para fotografia Eu não diria que é um must have Que você deveria ter Sem sombra de dúvida Depende do que você procura O que você fotografa Entendeu? Eu no meu caso Eu sou muito mais focado Em retratos Do que em eventos Eu faço um ou outro evento Para um cliente especial Que já me conhece há mil anos E precisa E acabo fazendo muito mais retrato diariamente Então para mim Ter esse range de 24 a 70 Não é necessário Quando eu não faço evento Quando eu faço evento Eu preciso de um range desse Agora Para fotografia No meu ver Eu fiz umas fotos Vocês vão poder ver agora Fotografada a 70mm Que é o range dela Da 24-70mm A 2.8mm E depois eu fiz também Uma foto não igual exatamente Mas em outro local Mais ou menos Parecido Com a minha Sony FE 85mm 1.8mm E vou te falar Que meu Eu amo muito Essa 85mm 1.8mm Cara Não só porque Ela tem uma ótima qualidade Nitidez E tudo mais Que vocês podem ver No review do vídeo Que está aqui em cima Eu acho Mas também porque Ela é rápida Tanto no vídeo Quanto na fotografia Então eu fiz Essas fotos Comparando Uma com a 24-70mm E outra com essa 85mm 1.8mm Vocês vão poder ver Agora E eu preferi Apesar de ter gostado Do look Da 24-70mm Eu não gostei muito Da distorção Que ela gera E ao mesmo tempo Eu gosto Do fundo Mais esfocado 85mm 1.8mm Tudo bem Que não é muita diferença De 1.8mm Para 2.8mm Mas eu já vejo Uma diferença Gritante E eu prefiro Mil vezes A fotografia Da 85-1.8mm Do que Da 24-70mm Se fosse fazer Retratos Ela não é Uma lente Estabilizada Então ela não tem Estabilização Nela Tendo em vista Que foi feita Para câmeras Sonys Que todas as câmeras Praticamente Tem estabilização Na câmera O tal do Ibis E o bom Também é que Você pode usar As lentes Sony No caso 24-70mm Tanto na sua Full frame Como também Na sua APS-C Crop Que aí seria Um fator De equivalência De 35-130mm Ela é boa Para você viajar Para poder Fazer uma viagem Carregar só Uma lente Não tem Que ficar Carregando Três lentes Primes Diferente Ela é boa Também Para landscape Para você Poder fazer Fotografia De paisagens Lindas E ela Vem com Aquele Sealer Guessing Que é tipo É um selo Que protege De ambientes Úmidos Chuvosos E por aí Vai E quais São os Concorrentes Ou equivalentes A essa Lente 24-70mm Porque Se a gente Ver o preço Dela É um absurdo As lentes Da Sony São muito Caras Principalmente As Gmasters Então Ela está Um absurdo De cara Tudo bem Ela entrega Uma qualidade Ótima Também E a equivalente A ela Seria A 24-70mm Zeiss Batz F4 Ela não é F2 É F4 Durante Todo o range Então ela é um pouquinho Mais barata Um pouquinho menos Cara Na real E tem também Agora que acabou De sair Faz pouco tempo A Tanron Lente Tanron Da marca Tanron 28-75 Cara Essa lente Estão falando Muito bem Não vejo a hora De poder testar ela E ela tem um preço Tipo Acho que é A metade Ou menos Do que uma Gmaster E a qualidade Falam que é tão boa Quanto Sabe Então Lógico que você tem Um pouco Menos de range Não é A 24 É 28 Né A Tanron E por aí vai Você perde um pouquinho Da grande angular Mas No geral Cara Falam muito bem dela Falam muito bem dela Em vídeo também Pra você poder usar Com gimbal E por aí vai Então fica aí a pedida Se você Não tá com a grana Pra poder investir Forte Na Gmaster Você tem a Tanron Que é uma ótima alternativa Também Beleza Nessa Então a gente tem Essa da Tanron Que saiu agora 28 75 E também Acabou de ser lançada A Sony 35mm 1.8 Que é como se fosse A prima Da 85 FE 1.8 Da Sony Porque é mais ou menos A mesmo tipo de Fabricação Ela é mais ou menos Do tamanho Da 55 1.8 Da Zeiss Também Só que o preço dela Não tá tão acessível Quanto a 85 1.8 Tá um pouco Lá pra cima Tá tipo Acho que 800 Dólares Por aí Bem salgadinha Pra uma lente Que não é a mais top De linha Sabe Então É uma outra alternativa Pra você também Se você precisa De uma Lente mais Grande angular Tem essa aí Da Sony 35mm E ainda vão sair Outras Das outras marcas Como da Sigma E da Tamron Acho que também Vão sair Algumas outras coisas Da Tamron Vai sair 17 28mm 2.8 Da Sigma Vai sair Uma 35 1.2 Cara Essas Vão ser show De bola E pra finalizar Tudo isso aqui Galera Qual é o meu Review final Qual a minha opinião Final sobre a lente E os contras Que eu encontrei Com a lente Beleza Então O único contras Que eu encontrei Usando a lente Foi o peso Galera O peso dela Ela pesa Vai tá aqui Vou mostrar pra vocês Aí qual que é O peso dela Comparado ao peso De uma 85 1.8 E o tamanho dela O tamanho dela Ela é grande Comprida Desse tamanho Então É É bem comprida E o que acontece É Quando ela é pesada E um pouco comprida Ela é tipo Isso aqui assim Na câmera Que eu não tô com ela Aqui agora Essa daqui É uma 85 1.8 A 24-70 Chega até aqui E O que acontece Por ela ser pesada Ela fica Front Heavy Que é tipo Com a frente pesada E toda vez que você vai estar Segurando Você vai sentir O desequilíbrio De tipo Muito peso Na frente Se você for Pôr ela num tripé Ela deveria ter Até aquele colar Aqui Assim pra você poder Pôr o tripé nela Assim com uma 70-200 Ou Com algumas outras Mais pesadas Então Eu acho que isso Pra mim É um ponto negativo Isso é um ponto negativo Que eu não gostei Porque assim Quando você tá fazendo Um evento E às vezes você tá lá Vai ficar duas horas Depois mais duas horas De pé Direto Segurando sua câmera Eu senti muito Na mão No braço Toda essa parte Aqui assim O peso dela De ser tão pesada E desconfortável Chegar a ser desconfortável Certo ponto Tanto porque Eu tô trabalhando Com a A7 III E a A7 III Como vocês sabem Não tem um gripe Tão grande Ainda Então O dedinho Às vezes fica Escapando E você não tem Toda aquela segurança E por você Não ter Um conforto Tão bom Aqui assim Quando você tá lá Segurando Fotografando Durante quatro horas Três horas Duas horas Vai cansando Seu braço Vai pesando Cada vez mais Por mais que você Esteja usando Uma alça boa Você consegue sentir O peso dela Ser um peso A mais Do que seria necessário Sabe Então Esse é o único Ponto negativo Que encontrei De ela ser muito pesada Pra você Apesar de ela Ser muito versátil Achei ela muito pesada Pra você poder Fazer suas coisas E também Em alguns vídeos Outro ponto Que eu vi É a falta Da estabilização Dela Não sei se é Por causa do peso Eu fazia uns vídeos Que normalmente Com outras lentes Saíiam Mais ou menos Estável Estabilizado Mesmo a lente Não sendo estabilizada Mas com a 24-70 Não sei se é Por causa do peso Dela Não consegui Equilibrar direito Na pegada O vídeo Saiu um pouco Mais tremido Até mesmo Em slow motion Dava pra ver Um pouco mais Os tremidos Então Essas coisas Pra mim Me deixaram Um pouco Assim De tipo Será que Vale a pena Gastar Toda essa grana Vender seu rim Seu pulmão E ficar Endividado Pro resto da vida Pra Ter esse resultado Tá ligado Mas aí Quando Eu fui ver O resultado Das fotos E eu imprimi Também Eu fiz um evento Durante o dia Um aniversário Do dia Com luz natural Não usei nenhum flash E mandei revelar Essas fotos também Tá ligado Fiz um fotolivro E a imagem Ficou maravilhosa Tá ligado Tipo Sensacional Sabe Não tem que reclamar Todas as fotos Estão nítidas Em foco Qualidade Ótima Tá ligado E quanto a isso Eu não tenho que reclamar Mas As fotos principais Que eu incluí Nesse fotolivro As fotos Que o cliente Mais gostou São as fotos Que eu fiz Com 85mm 1.8 Que dá Aquele desfoque Melhor E dá Uma proporção Melhor No rosto E no corpo Das pessoas Deixar elas Mais magras Não deixa Tão grande Ou tão distorcida Então pra mim Eu fiquei bem Na dúvida mesmo Se eu investiria Nessa 24-70 Na minha atual situação Eu optaria Por usar mais Ou comprar E investir Naquela Tanron 17-28mm Ou alguma outra Era 35mm Entre o zoom 1.2 1.4 Por aí Usando A 24-70 Eu reafirmei E descobri Em mim mesmo Que eu prefiro Muito mais As lentes Fixas Do que As lentes Zoom Tá ligado Pra fotografia Pra videografia Beleza Usa zoom Mas pra fotografia Eu tô Quase completamente Certo De que Eu prefiro usar Duas câmeras Uma com Uma lente Prime Sei lá 85 E outra Com uma lente Também fixa Tipo 35mm Ou 24 Ou 50mm Até Isso porque Eu cresci E vim trabalhando Todos esses anos Nessa forma Eu preferi usar Lentes Fixas Do que Zooms Pra poder Ter essa Alternativa E rapidez Ali Porque pra mim As lentes fixas Te dão O que A lente zoom Não consegue Então Nas minhas épocas Lá de trás Que eu trabalhei No meu começo De carreira Na fotografia Eu fiz casamentos Com duas câmeras APS-C Tá ligado Tipo Com uma D60 Que tipo Meu É uma dinossauro Das câmeras DCLR Não tem muita capacidade Mas do que tinha Eu tirei a melhor Qualidade Por dia dela E usei também Uma outra Nikon Acho que era D3100 Ou D5100 E aí Uma câmera Ficava com uma lente 35 Como é APS-C Essa 35mm Equivalia A 50mm 40 e pouco Milímetros Por aí E a outra Câmera Eu andava Com a lente 50mm 1.8 Da Nikon Também APS-C Equivalia A uma 85 75 Por aí Eu usava Então Uma 50mm E uma 85mm Fixas E Cara Fazia Umas ótimas Fotos Fotos Incríveis Com APS-C E lente Fixa E no Segundo Evento Foi um Evento Feito A noite É o aniversário De um Querido amigo E cliente Paulo De 50 anos E O que aconteceu De interessante Para eu estudar E compartilhar Com vocês Num próximo episódio Que eu vou Por aqui Na sequência Que é Fotografia De balada Fotografia Em nightclub Que é tipo A fotografia Tanto quando você está Num casamento Ou em aniversário A noite Tem um momento Que vai ter Pista de dança E iluminação De tudo quanto é lado Fumaça E tudo que você pode imaginar Que tenha numa festa E nessa hora Começou a dar vários problemas De foco De Sabe De Só errar o foco Toda hora De Dez fotos Que eu fazia Tipo Oito fotos Estavam fora de foco Tá ligado E eu não entendia Por que Se era A lente 24-70 Ou se era O flash Que eu estava usando Que era um Godox TT-185S Eu só sei Que velho Eu consegui Fazer algumas fotos Bonitas Vou mostrar pra você Mas Teve esse problema Que eu descobri Que todas as câmeras Sony E na verdade Não só a Sony Acredito que todas as câmeras Mirrorless Têm essa diferença Com a DSLR E que a DSLR Nessas situações Faria muito mais fácil A fotografia Então se você Tem curiosidade Pra saber Quais foram Esses problemas Que a gente encontrou Usando Uma Sony A7III Uma 24-70 G Master Que é a melhor lente Da categoria Com uma das melhores Câmeras de entrada Profissional Com o flash Godox TT-185S Que é ok Não é top de linha Mas é tudo bem E como isso Se transformou Em quase Um desastre De evento Tá ligado Então se você Tem curiosidade Pra saber Qual o problema Que você encontra Nessas horas Quando você for Fotografar um evento A noite Com várias luzes Diferentes Clica aqui no vídeo E a gente se vê Na próxima Se te ajudou De alguma forma Essas informações Esses conteúdos Deixa o seu like Lá embaixo Que sempre ajuda O canal E se inscreve Pra mais conteúdos Até o próximo Você é demais Brother Até mais Tchau 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 Tchau